Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as novas ROMs demos de The King of Fighters 98, sendo uma delas uma ROM jogável, né? Quer descobrir? Então bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo. A cara, a série, a cast do U Colecionador, Determina, 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 Determina. A série Hackers do U Colecionador sempre traz novidades do mundo do Mega Drive, né? E hoje aqui no Everdrive Perfeito Pro do U Colecionador, a gente vai conhecer a The King of Fighters 98 do Mega Drive, que está em desenvolvimento, tá? Então o que eu vou mostrar? São duas ROMs novas, uma delas vem 38 personagens e a outra é jogável, tá? Então a gente entra aqui, ó. Eu vou deixar um card para vocês que é referente a essa intro que vai começar agora, que eu fiz uma comparação com o Arcade, tá? E aqui é a lista dos caras que estão desenvolvendo esse game, tá? Lembrando que é um projeto independente, se você quiser apoiar, o link está na descrição, entra aí no canal dos caras e dá uma força lá. Mesmo que seja a sua inscrição, o seu like, os caras têm projeto de Pix, Então é um projeto que começou há pouco tempo, mas já está se desenvolvendo, tá? E é bem legal, né? Vários outros canais já falaram sobre esse projeto, né? Já falaram dessa nova demo, né? Dessas novas ROMs, né? Mas aqui eu tenho o meu público, né? E o meu canal precisa conhecer também que... Esse aqui não é aquele joguinho velho que você pula e não tem física direito e a mecânica é toda zoada. Esse aqui os caras estão fazendo um corte bem fiel ao Arcade. E, cara... Você é maluco, velho! Então está muito bom ter King of Fight. A gente entra aqui, tá? A lista, né? A transição subindo, né? Até a música é bem próxima. Lembrando que nada vai ficar próximo ao original porque nós estamos no Mega Drive. É muito limitado, principalmente o áudio. Mas a parte visual está simplesmente impecável, tá? Não tem... Não dá para você navegar aqui, porque só tem esses dois, tá? Então o que eu quero mostrar aqui? Aqui é a quantidade de personagens, tá? Você vai apertando Start aqui, ó. Você vai trocando de personagens, tá? Então, pode ver que os bonecos já têm um movimento. Eu já quero fazer até um pedido para os programadores. Se for adicionar o próximo personagem, adiciona o Joy, pai. O Joy é o meu homem. Não dá nada. E aí, ó, vai apertando Start. E se você apertar o Mode, ele vai trocando de cor, tá? A Leona. A gente vai apertar o Mode aqui, ó. Que legal, ó. Vai colocando as outras roupas dela. Eu vou colocar no Shang aqui, para vocês verem. Ó que legal. A Mai, ó. A Mai está macia nessa versão. Põe no comentário. Hashtag Mai Macia, filho. Não dá nada. Né, ó. A gente troca a roupa dela aqui. Pô, podia ter uma versão ela sem roupa, né, borracha? Ajuda a nós aí, pai. Você é maluco. Então, aqui, ó, o Shang, ó. Que legal. O Shang é grandão. Dá para você ver que as cores mudam mesmo, ó. O bagulho é... São várias palhetas de cores, né? E é só apertar o botão Mode. Então, ficou bem legal esse projeto aí que os caras estão fazendo. Tá saindo, pai. Tá saindo. Em breve, tem King of Fighters 98 para Mega Drive. E a Sherm também é macia, né? Então, tá aqui, ó. Ó, pode ver que ela já está com os movimentos dela, né? Dela parada e tal. Colecionador, mas dá para andar com esses aqui? Não, com esses aqui ainda não dá para andar, tá? Com as roupas, né, ó. Pro America, as roupas e tal. Ficou bem legal. Ó, ela fazendo os movimentos dela. Então, os caras já adicionaram esse... Esse... Esses movimentos. Ó, o Yori, o Yori é meu homem, pai. Cê é maluco, ó. Então, tá aí as roupas do Yori. Então, é um projeto bem legal. Tá desenvolvendo. E agora a gente vai testar a ROM demo, tá? A demo jogável, né? E aí a gente vai dar uma avaliada aí como que está o campo dos caras, né? Colecionador, mas e aí? É, ó. Aqui, ó, assim, se você colocar para frente, eles somem. Para trás eles somem. Para cima eles somem. Então, aqui não tem nenhum movimento aqui ainda, tá? Então, os caras só fizeram o primeiro passo de adicionar os personagens, tá? E os movimentos parados de cada personagem, ó. Tá vendo? As poses de combate e tal. Então, tem todos os sprites. Está muito fiel ao original. Bora agora para a nossa demo jogável. E, ó, já vou fazer esse convite para você. Se você é novo no canal, já se inscreve para dar essa força aí, pai. Então, a gente entra aqui mais uma vez em pasta novidades, né? Seis Chars, né? Então, é uma demo de seis personagens jogáveis, tá? Mais uma vez aqui a lista dos malucos que está produzindo essa... Mano, isso aqui é um sonho, né? Nem um jogo, mano. Você é maluco, mano. Vai ser um porte, né, mano? Está muito fiel ao original. Parabéns aos criadores, porque esse é um projeto aí que você é louco. Então, aqui, ó. A gente tem aqui o X e o Y, o A e o B. O C, ele reversa. E o C reversa. E o Z, ele esquiva, né? E se colocar para frente, ele esquiva também andando, né? Então, ficou muito legal isso aqui, ó. Vamos ver se a gente... Ó. Ainda não tem... Ainda... Ó. Ainda não tem contador de... Deixa eu ver aqui. Ah, essa aqui, ó. Ó. Vamos ver com o pé. Não, peraí. Que pé é esse aqui, ó. Ó. E o da hora que você apertou o Start, você já troca. Ó. Opa. Ficou legal, hein? Não, tem bolão. Lembrando que os caras não adicionaram todos os... os... todos os movimentos, né? Aí, aqui, vamos ver. Ah, ela tem uma magia dela aqui, ó. Aqui tem um bug aqui no sai-ploplo dela, aqui, ó. Sai-ploplo com bug. Lembrando que os caras ainda estão em desenvolvimento. O tempo corre, né? É mais... É... A maia. A maia tá macia, pai. Opa. Agora sim. Agora é a maia. Lembrando... Opa. Vamos ver o Iori. O Iori é meu homem, pai. Ó. Correndo. Ele ainda não tem um dois pra trás, pezinho, né? Ah. Vamos ver. Ó. A gente pega... Ah, já dá pra... Já dá pra combar. Você vê que o negócio já tá desenvolvendo aqui, pai. Isso é maluco, ó. Então, eu não sei se os caras vão conseguir. Uma outra coisa é a tela, tá? A tela, ela... É só isso aqui de tela. Não vai nem pra trás, nem pra frente. Mas já dá pra ver que sai fumaça do carro. Isso aqui é um Sprite a mais. Entendeu? Aqui tá o Takuma. Manda o Pukin dele, ó. Ó, Raul Sokukin aqui, ó. Raul Sokukin. Raul Sokukin. A voz também tá bem legal. Então, tá bem legal essa... Essa... Essa versão de The King of Fighters 98. Eu vou deixar mais um card aqui pra vocês. Irem acompanhando as últimas atividades do canal do colecionador. Porque, mano, esse tipo de projeto a gente tem que apoiar. Ficou muito legal. A gente tem aqui a... Ah, lembrando, né? A ROM, ela trava em determinados momentos. Deixa eu ver, ó. Ó, não travou. Vamos ver se a gente consegue fazer esse como. Ah, mudou de lado. Ah, travou. Mas já é jogável. Já deu pra gente sentir um pouquinho do gostinho dessa demonstração técnica aqui. Eu espero que os criadores consigam terminar, né? Eu não sei se o Mega Drive aguenta todos esses bonecos. Porque é muito sprite, é muito espaço. Tem muitas vozes, tem muita coisa. Força de vontade os caras têm, né? Mas por hora eles estão criando aí uma demo jogável de seis bonecos, né? E futuramente eu acredito que eles vão investir nesses seis bonecos e finalizar. E aí a galera já vai poder viver esse sonho. E aí, você curtiu o The King of Fighters 98 pra Mega Drive? Põe no comentário. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul!